Os Trapalhões em Os Jovens Trabalhadores Ótimo! Está empregado! Está empregado, mas da próxima vez Se limite aos produtos do supermercado Está empregado, Didi Está empregado, Dedé Didi, os clientes estão esperando Vá abrir as portas do supermercado Deixa comigo Obre logo Anda com isso Deixa a gente entrar Embrulhe o meu O meu também Ok! Este preço foi remarcado Lá está o remarcador Ops! Pega! Socorres! Este é o último Pode carregar, garoto Hoje vou faturar a férias do supermercado Mãos ao alto Isso é um assalto Passa para cá A férias do dia Opa! Olha o que você fez! Garotos! Foi só uma trombadinha Foi só uma trombadinha Você desconjuntou o homem Deixa que a gente faz as compras para o senhor Garotos! Pensando bem Vou levar umas mercadorias também Que tal um pouco disso e isso também? Garotos! Ele é um ladrão O que é que está olhando, guri? E aí? Uai! Eu me entrego! Boa moço! É isso aí! Tava sem preços! Muito bem... Chega de brincadeira E vai passando a grana Pronto! Aqui está! Ei, espera aí, não vai embora assim não Assim é mais bonito Sabem o que fizeram? Acabaram de ajudar um bandido Estão despedidos Foi a coisa mais fácil do mundo Atacar, se quiserem nossos empregos de volta Vamos lá, turma Mais tarde Garotos, vocês foram ótimos Estamos procurando este bandido há um tempão Sabiam que tem uma recompensa por ele? De 10 mil cruzados 10 mil cruzados só? Deixa comigas Inflaçãozes, seu guardes Inflaçãozes E aí, você gostou do vídeo? Quer mais? Então curte o vídeo, se inscreva no canal E aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos O seu apoio nos inspira a melhorar e trazer novos conteúdos Valeu e até mais!